Olá, seguidores do Amazonas Atual, eu sou a Anne Cate, estou aqui na Câmara Municipal de Manaus com o presidente da Câmara e deputado eleito, Wilker Barreto, tudo bem? Tudo bom. Hoje foi inaugurado aqui o anexo da Câmara e vou conversar com ele sobre isso. Presidente, qual o tamanho, qual a dimensão e quanto foi que a Câmara... quanto custou o anexo? Olha, a obra toda do anexo não é somente o anexo, são várias adequações, ao todo de 4 milhões e 400. Nós fizemos uma obra rápida, uma obra de cinco meses, um pouquinho mais do que isso, seis meses, entregamos dez novos gabinetes e nós estamos agora, aqueles gabinetes do meio, nós estamos agora preparando eles para a sala de comissões, liderança de governo, liderança de oposição, ou seja, nós estamos entregando uma infraestrutura instalada, moderna para a Câmara Municipal de Manaus, um parlamento grande e dinâmico. Estava fazendo levantamento ao longo dos meus quatro anos como presidente, nas várias áreas, investimentos na ordem de 15 milhões de reais. Trocas de computadores, mini-vida olímpica, auditório dos Anos do Reis, anexo, adequações de infraestrutura, infraestrutura, hábitos, ou seja, nós fizemos muitos investimentos, apesar da crise, e nem por isso deixamos de fazer plano de carreira, plano de aposentadoria, ou seja, é possível sim você fazer gestão. O que é você fazer gestão? É você diminuir o custeio para aumentar o investimento. Está aí o anexo, como testemunha, uma obra nova, uma obra limpa, que dá à Câmara Municipal de Manaus uma estrutura tranquilamente para os próximos dez anos. Certo, serão dez salas, dez gabinetes, em quantos andares aqui? Dois andares, né? Então aqui passa para cá a mesa diretora todinha, do presidente ao corregidor, e eu optei, juntamente com a mesa diretora, de não me mudar. Como eu já estou de saída, já passei já que o que está ocupando hoje, o anexo, é a nova mesa do próximo bienio. Com isso, fizemos só uma movimentação, certo? Acredito que isso vai melhorar a capacidade de trabalho da Câmara. Nós vamos entregar agora, no dia 26, o Salão Nobre Vereador Paulo Nasser, que o Salão Nobre é de apoio ao Auditório Zane dos Reis. Vamos entregar a Galeria dos Presidentes e melhorar a estrutura do memorial, que é o que dá apoio ao Adriano Jorge, ao plenário. Sexto, dia 28, nós vamos entregar a biblioteca virtual da Câmara com o novo site, ou seja, nós temos grandes conquistas. Começou hoje a Câmara Municipal de Manaus, vai ser 100% LED. Vamos trocar 100% das lâmpadas para LED, com isso, fazendo economia de médio e longo prazo, e atendendo aquilo que a Câmara se orgulha muito, de ser uma Câmara selo verde, com o ISO 14001. Então, ainda nessas quase duas semanas que nós temos de presidência, ainda com uma atividade bastante puxada. É isso que eu ia perguntar de você agora, se seria a última ação da sua gestão. Então, você está respondendo que não. Não, e outra coisa, hoje nós fizemos também uma coisa que eu acho importantíssima. Nós estamos deliberando a revogação de mais de 2 mil leis. Hoje, num trabalho de dois anos da nossa DEL, da nossa Diretoria Legislativa, hoje a Câmara Municipal de Manaus tem o acervo 100% digital de suas leis. E, com isso, deixando um parlamento moderno, tem leis ainda, por exemplo, que regulam, de 1949, a circulação de leite de gado em Manaus. Lei vigente ainda. Manaus cresceu, Manaus evoluiu, e as leis continuaram ainda ativas. Então, nós estamos fazendo esse levantamento, um acervo moderno, vai estar disponibilizado na Biblioteca Virtual da Câmara. E eu posso dizer hoje, sem nenhum problema, que o Parlamento Municipal de Manaus é o parlamento mais moderno hoje do país. Parabéns pelo trabalho, Ilker. Muito obrigada pelo seu tempo aqui. A gente sabe que ele está no meio dos trabalhos. Muito obrigada, Amazonas Atual. Agradece os seguidores também. Só para terminar, aqui eu acho que você pode ter que comentar com a gente também o nome aqui do anexo foi Luizinho Souza. Por quê? Vamos terminar com essa pergunta. Ele é pai do vereador Felipe Souza. Luizinho Souza foi, como diz a história, líder de partido, líder do prefeito. Foi vereador desta casa aqui. Então, teve sua história, teve a sua participação. Como, no auditório, eu homenageei Zane dos Reis. E agora, no nosso Salão Nobre, vou homenagear Paulo Nasser, que foi presidente e vireador desta casa. Ou seja, é a forma que nós temos de dar, de eternizar nomes que deram a sua contribuição. Obviamente, já tem muitos, muitos prédios públicos com o nome de Fábio Lucena, Jefferson Pérez. Então, a gente tem, obviamente, que pegar outros nomes para deixá-los eternizados na memória da nossa casa. Perfeito. O Amazonas Atual volta a qualquer momento com mais notícias, mais informações. Eu sou a Anne Kate, Amazonas Atual, 5 anos, compartilhando a verdade.